Bom dia, Donati. Bom dia a todos. Bom, ia começar dizendo que agradecer a organização por não ser o primeiro, fazer a abertura, mas depois da palestra do Luiz Nassif, eu estou mudando de ideia. Normalmente, assim como Donati, eu tenho participado do e-commerce Brasil desde o início, e sempre digo que é uma honra estar aqui com vocês. Só que acho que essa frase nunca foi tão verdadeira quanto agora. É uma honra poder estar aqui no palco novamente. Temos uma figura histórica. Uma figura histórica. Isso é importante, acho que assim, para a maioria dos profissionais, quando a gente pergunta qual é a sua referência, quem é o seu herói, você busca, em todos os setores tem várias pessoas. E quando você fala em e-commerce, principalmente no Brasil, quem é a nossa referência? Profissional, não a empresa. E aí a maioria das pessoas ainda tem dúvida sobre quem falar. E acho que hoje o nosso convidado vai ajudar a gente a tirar essa dúvida e contar boas histórias. E aí quando a Vivi falou, vamos trazê-lo para falar, eu falei, preciso estar junto. Ele falou, você não vai só estar junto, você vai conversar com ele. Eu falei, o que eu vou perguntar? Ele falou, não tem problema, ele tem muitas histórias para falar, você só fica quietinho ouvindo. Então, eu queria convidar para o palco o Jack London, precursor de e-commerce no Brasil e fundador da BookNet. Por favor, gente. Bom, já que a gente começou nessa introdução sobre contar histórias, Jack, para a maioria das pessoas, eu queria que você ilustrasse um pouquinho como que começou e qual que é a razão de a gente estar aqui hoje com você e fazendo toda essa homenagem. Bom, a razão de eu estar aqui é o convite de vocês, a generosidade do evento, só essa. A história da internet no Brasil, ela começa mais ou menos aí em 1993, 94. Isso se consolida exatamente a partir daí. Em 1994, eu aproveitei uma visita que eu fazia aos Estados Unidos como consultor de várias editoras no Brasil para fazer um estudo sobre um produto naquele momento que parecia revolucionário. Tanto quanto hoje, parecem tantas outras coisas. Era um produto chamado CD-ROM. Não sei se alguém lembra desse moço. E eu fui lá, várias editoras americanas, para tentar conseguir comprar os direitos de CD-ROM, especialmente infantis, que eram considerados como o futuro da tecnologia do mundo e da comunicação. Então, numa dessas editoras, eu estava lá conversando e o rapaz que me atendia, mostrando algumas imagens do CD-ROM, disse assim, olha, esses produtos aqui, era de uma editora chamada Double Day, já estão, inclusive, sendo vendidos pela internet. E eu, então, disse para ele, mas como é? Eu já conhecia a internet, outros, alguns contatos, a internet do Brasil tinha, naquele momento, 6 mil usuários. E eu disse para ele, mas como é que é esse negócio de vender pela internet? Ele disse, olha, tem uma empresa aqui que foi criada em Seattle, chamada Amazon. E que você, então, entrega o produto para eles, eles põem o produto no site e as pessoas entram e compram. Eu disse, olha, mas que coisa interessante, hein? Você tem aí o endereço da Amazon? Ele disse, eu acho que eu tenho. E ele me deu o endereço. Eu saí dali, no dia seguinte de manhã, peguei um avião, fui para Seattle, bati na porta do que era o depósito e a logística da Amazon. sem conhecer ninguém. Alguém abriu a porta para mim, um rapaz. E eu disse, olha, eu sou do Brasil, estou aqui em viagem, ouvi falar sobre a Amazon e gostaria de conhecer. Vocês podem me mostrar como funciona isso? Aí ele, muito simpático, oh, Brasil, Pelé, Carnaval, Samba. Aquela visão tradicional do nosso país. E eu passei lá uma tarde inteira vendo como é que funcionava. Era um galpão gigantesco, talvez seis ou sete vezes esse salão aqui, com mesas de pingue-pongue, repletas de livros, atendentes em cada lado dessas mesas e uns carrinhos de compra de supermercado que passavam pelo meio, cheios de livros. E o rapaz do carrinho tirava um livro do carrinho e gritava, livro tal! E alguém na mesa, 17, gritava, é meu! E ele pegava o livro e jogava, assim. E a pessoa recebia o livro. E ali ia fazendo o atendimento dos seus pedidos. Este foi o início do e-commerce no mundo. antes da Amazon, apenas um site teve muito sucesso, que, aliás, já não existe mais, chamado CDNOW, que era um site que vendia CDs pela internet. E talvez aqui alguns se lembrem do CDNOW. O CDNOW chegou a ser um site mais forte do que a Amazon. mais o tempo, as formas de comunicação de áudio mudando, o CDNOW simplesmente desapareceu. Eu voltei para o Brasil e disse, eu vou montar um negócio como esse no Brasil. Procurei algumas pessoas para trabalhar junto nesse projeto. Em primeiro lugar, programadores. E, na época, havia dois ou três programadores especializados em internet. Um deles, que até hoje está no mercado, que é meu amigo, Carlos Nepomuceno, que tem um site chamado Neposts, que eu sugiro a vocês que consultem de vez em quando, disse, está bem, eu faço o site. E eu disse para ele, mas, olha, eu queria que você entrasse de sócio. Porque eu acho que, com isso, eu fico mais confortável e faço menos investimento nesse momento. Aí ele disse, não, Jac, sócio eu não posso ser. Eu não tenho coragem para tanto. E, ao invés de entrar de sócio com 10% da BookNet, que foi o que eu ofereci a ele, ele recebeu, na época, 8 mil reais para fazer o site. Quando eu vendi a BookNet, ele passou na minha casa e passou uma tarde inteira chorando no meu ombro. Dizendo como a falta de confiança no futuro afeta até mesmo os mais vaguardistas. Ele era um programador de internet e não acreditava na internet como um veículo comercial. A internet, o site ficou pronto numa versão beta em novembro de 1995. Fizemos alguns testes e o site foi ao ar em fevereiro de 1996. Talvez metade de vocês aqui não tivesse nem nascido ainda, pelo jeito. Nós fizemos um lançamento que teve uma repercussão enorme na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Nós instalamos 30 linhas. Atenção. Era antes da privatização dos telefones. A empresa que operava era uma estatal chamada Telerge. e eu tive que passar meses dentro da Telerge para conseguir 30 linhas que caíam a cada 5 minutos, depois voltavam, depois iam embora, sumiam. E ali havia uma espécie de balcão com aqueles computadores onde as pessoas podiam fazer compras ou fazer consultas à BookNet. Mas fizemos mais do que isso. havia uma área restrita onde havia alguns funcionários da empresa que recebiam pedidos do resto do Brasil. E eu convidei 30 autores brasileiros, dos mais conhecidos. João Baldo, Luiz Fernando Veríssimo, enfim, uma play de enorme de autores. Eles estavam sentados cada um numa mesinha com seus amigos e, de repente, vinha uma atendente com um pedido, dizendo, olha, tem um pedido aqui de Joana dos Anjos Almeida, de Caraguatatuba, ela quer o seu livro, mas quer autografado. E, então, ele pegava o livro e autografava, e esse livro ia para Caraguatatuba autografar. os autores ficaram completamente deslumbrados. Como isso? Eu estou autografando um livro para uma pessoa que eu nunca vi, que não está aqui. E vieram pedidos do Brasil inteiro. Isso teve uma repercussão enorme. E aí o site foi se consolidando. Eu nunca me esqueci do primeiro pedido que nós tivemos, que foi antes disso, em janeiro. alguém comprou três livros e logo depois nos mandou um e-mail. Era um cidadão chamado Vinícius França. Esse cidadão é o empresário do Chico Buarque. Muito conhecido no Brasil até hoje. E ele dizia o seguinte, Dona Bucinete, comprei três livros e já paguei. Não acredito que isso funcione no Brasil. Vou perder o meu dinheiro, mas vou tentar. Vinícius França. Eu guardei esse e-mail até hoje. E aí, eu mesmo fui levar os livros na casa do Vinícius França. Evidentemente, não podia deixar essa oportunidade passar. Entreguei o livro na mão dele. Depois de seis meses, a Folha de São Paulo publicou uma matéria de duas páginas inteiras na parte central do primeiro caderno. uma página era sobre a Amazon e uma era sobre a BookNet. Dizendo a Amazon brasileira e, do outro lado, chamava a Amazon de a BookNet americana. depois dessa matéria, o crescimento foi exponencial. Não havia como a estrutura foi sendo modificada a cada mês, porque, a cada mês, as vendas dobravam, triplicavam, e isso foi num crescendo muito grande. Quando nós chegamos no ano de 88, e essa história, o IME pediu que não contasse histórias que já contei num programa que gravei há dois meses atrás com o pessoal do Manning de Arena. Então, eu prometo que não vou contar aquelas histórias, vou contar outras. em 88, eu recebo um telefonema de um cidadão que se apresentava como representante da Nasdaq no Brasil. Ele disse, olha, eu queria conversar com você, porque eu tinha um assunto muito importante para falar com você. E eu vim a São Paulo, eu era ali na brigadeira, no escritório, não me lembro, como se fosse hoje, e ele disse para mim, olha, nós estamos precisando que pelo menos duas empresas brasileiras abram o capital na Nasdaq, façam o seu IPO. E eu comecei a rir, não é? A empresa tinha, enfim, dois anos e meio de operação, ainda enfrentando muitas dificuldades, não é? Não havia logística, empresas logísticas como existem hoje, e eu disse para ele, ele não entendia, ele disse, é fácil, nós já abrimos o capital de uma empresa latino-americana, que era a Star Media, não sei quem lembra da história desta empresa, Star Media, que era de um Uruguai muito simpático, eu conheci, que era o Spuelas, e que ganhou a capa da Time, como primeira empresa da América Latina que abriu o capital na Nasdaq. Terminou muito mal, porque depois de uma investigação do Banco Central americano, do Federal Reserve, descobriram que todos os relatórios que ele tinha feito de faturamento, de resultados, de margem, de lucro, eram todos ficções maravilhosas. A Star Media acabou saindo da Bolsa, excluída, a empresa fechou, e nunca mais se ouviu falar nem da Star Media, nem dos Spuelas. E eu disse para ele, mas vem cá, o que você quer? Você quer que eu faça o que o Spuelas fez? Ele disse, é, mais ou menos. Eu digo, olha, eu já estou vendo o resultado disso. É muito precário ainda o comércio eletrônico no Brasil para a gente abrir o capital. Ele disse para mim, você não se preocupe, já está tudo pronto. vejam que tempos era aquele. Ele me disse, olha, você vai procurar no Rio de Janeiro uma senhora chamada Gabriela Icaza. Ela é a gerente no Brasil do Morgan Stanley. Ela já está com todos os formulários, com todos os documentos que você tem que assinar e preencher para começarmos o processo do IPO. E eu fui procurar essa senhora, ela me atendeu muito bem, uma pessoa ótima. Ela é, aliás, mãe de um empresário de internet muito bem sucedido, que é o Alexandre Icaza, que fez um site e vendeu para aquela C4A, que é aquela empresa de... É a mãe do Alexandre. E ela já estava com os formulários, era uma maçaroca de, enfim, uns 10 quilos de papel. E eu disse, Gabriela, eu não estou convicto de que esse passo pode ser dado agora. Não, mas o mercado já está esperando. A direção da Nasdaq acha que deve investir nessa sua empresa e no seu... Eu levei a papelada para casa, consultei o travesseiro, consultei alguns amigos com quem discutia essas ideias e resolvi não entrar naquela aventura. Portanto, meus amigos, vocês estão aqui de frente a um brasileiro que podia ter sido a primeira empresa de internet brasileira a fazer um IPO no Nasdaq. Até hoje, aliás, ninguém fez. A outra empresa que eles convidaram foi a UOL, que preencheu a papelada, que começou o processo, mas, quando houve aquele estouro da bolha, a própria UOL terminou. Jack, deixa eu perguntar uma questão que você até começou a mencionar e, ainda hoje, depois de tantos anos, é um sofrimento a questão logística, operacional. E como que era naquela época? Se a gente está falando aqui agora que é difícil entregar, fazer pagamento, gateway, todas essas integrações, como que funcionava para vocês sem ter esse conhecimento anterior? Não tem um manual, não tem empresas que prestam esse serviço, você não tinha um Google para entrar e buscar soluções de gateway, por exemplo. Como que vocês começaram a solucionar ou criar as inovações? Nós fizemos uma, tomamos uma opção que naquele momento foi muito bem sucedida, que foi o seguinte, eu procurei por muito tempo empresas de delivery no Brasil e achei uma que tinha espaço para instalar uma empresa dentro da empresa e coloquei a BookNet dentro dessa empresa. Eu aluguei um pedaço do prédio dessa empresa, então eu comecei a operar dentro de uma empresa de delivery. Só que essa empresa de delivery estava acostumada a entregar, por exemplo, lotes de talão de cheque, lotes de cartão de crédito, ela não tinha ainda a entrega um por um. E nós tivemos que ensinar essa empresa como fazer esse trabalho. Mais difícil do que entregar era recolher as mercadorias nas editoras e depois em outras empresas passamos a vender CDs, passamos a vender objetos pessoais, passamos a vender outras coisas. porque não havia ainda possibilidade, nós não tivemos estoque, aliás, nunca tivemos, a decisão da Amazon de ter grandes estoques de livros se deu, se não me engano, em 99, quando ela já estava a pleno vapor. Antes disso, o sistema dela era da compra em função de cada pedido recebido. a maior dificuldade era nós tínhamos uma frota de carros que ia buscar as mercadorias nas editoras e nos depósitos das empresas. O motorista dessa frota ele só recebia de manhã cedo uma relação de pedidos, não, perdão, uma relação de locais onde ele tinha que passar. E ele, então, ia para esses locais. E nós, na véspera, fazíamos, online, ou por fax, os pedidos àquela editora. Ou seja, a editora sabia o que entregar, mas quem passava para pegar não sabia o que ele ia pegar. O que ele sabia é que ele tinha mercadoria para receber naquele local. isso funcionou muito bem. Esses carros começaram com um carro, dois, e depois uma frota que fazia esse trabalho. Não foi fácil, foi muito difícil. Havia uma desconfiança enorme sobre cartões de crédito. Hoje em dia, essa desconfiança praticamente desapareceu. Alguns poucos ainda, mais conservadores, que ainda têm restrição com relação a isso, mas naquele tempo, cada palestra que a gente fazia, e eu comecei a falar sobre internet, sobre comércio eletrônico, no final de 95, 96, a primeira pergunta que vinha depois que eu terminava de falar era mas o senhor compra livros pela internet? E o senhor bota o número do seu cartão na internet? O senhor não tem medo de ser roubado? Era uma resistência ao comércio eletrônico, eu quero falar disso depois, no final, que existe até hoje, mas que hoje assume outras formas. Eu tenho para mim que o comércio eletrônico hoje é visto pelo varejo tradicional como uma espécie de incômodo. o varejo eletrônico vem sendo tratado nos últimos tempos por estados, municípios, governos, por legisladores em geral, de uma maneira muito agressiva e inadequada, como se fôssemos uma espécie de vândalos do comércio no Brasil. A legislação, por exemplo, que foi feita aqui em São Paulo, legislação que foi feita no Rio. Vocês sabem que agora quem comanda o comércio eletrônico do Brasil é um órgão chamado Senacom, que é um órgão do Ministério da Justiça criado para defender os interesses dos consumidores e eu não tenho absolutamente nada a maior respeito pelos consumidores, mas se vocês forem ver o decreto que criou a Senacom, ela é um órgão genérico para coordenar e comandar os PROCONs locais. Portanto, ela tem responsabilidade sobre todo tipo de comércio e ela tem órgãos genéricos. Ela só tem um órgão específico, que é uma Secretaria de Comércio Eletrônico e Sociedade da Informação. E o texto desse decreto diz o seguinte, é responsabilidade da Senacom, o controle da operação da sociedade e da informação no Brasil. Vejam que coisa absurda. Esse é um órgão do Ministério da Justiça e que, portanto, observa e vê o nosso trabalho como um trabalho que tem que ser administrado e tem que ser controlado por um órgão quase policial. O controle do comércio eletrônico no Brasil, medidas de fomento, tinham que estar no Ministério da Nívida de Comércio, no Ministério de Ciência e Tecnologia, enfim, onde todas as outras formas de comércio estão. Então, eu vejo que essas dificuldades e uma espécie de olhar revezado ao comércio eletrônico não terminou. Existe até hoje. Era o cartão, depois foi passando. Reparem vocês, por exemplo, vocês nunca devem ter visto uma matéria num veículo da grande mídia dizendo que ontem um repórter foi numa loja e a loja estava suja, mal arrumada, sem refrigeração, e que foi mal atendido. Isso não é comum no comércio de rua? E por que que quando isso acontece na internet isso é um escândalo? Como se os empresários da internet tivessem uma outra ética, tivessem uma outra prática, tivessem uma outra sensibilidade do que os empresários do comércio tradicional. Isso faz parte dos problemas que eu acho que nós temos que resolver, temos que enfrentar a curtíssimo prazo. Estas dificuldades, a resistência ao comércio eletrônico, existia 20 anos atrás e acho que existe ainda hoje de outra forma. agora vocês são muitos mais, a quantidade de empresas é muito maior e acho que vocês têm condições de enfrentar esse problema. Eu outro dia vi uma matéria do Pedro Guasti na revista da Fê Comércio aqui em São Paulo em que ele dizia que há 50 mil empresas de comércio eletrônico funcionando no Brasil. Eu não sei de onde ele tirou esse número, mas ele tem muito acesso à informação, gostaria até de saber com ele de onde ele tirou. Acho o número estranho em relação ao número de sites.com que o Brasil tem. O Brasil tem 3 milhões de sites.com e só 50 mil empresas de comércio eletrônico e funcionamento. Então, o que serão as outras 2 milhões 950 mil empresas com o ponto.com? Ou não funcionam? Ou são apenas registros que nunca foram operados? Nessa questão que você está falando das dificuldades, das barreiras, então, o que você vê no horizonte de 3 a 5 anos? Ou qual que são as perspectivas, principalmente, considerando que você foi um precursor do e-commerce, teve empresa de venda de ingressos lá atrás, inclusive, também, bem antes do que a gente vê atualmente, e uma empresa que teve lojas físicas com atuação digital, acho que também é um outro ponto que vale a pena comentar. Qual que são as tendências que você vê? Eu, a tecnologia entrou na minha vida, e aí vou falar baixinho, porque isso é quase uma vergonha, há 43 anos atrás. e eu trabalhava numa empresa de informação econômica, chamada Índice Banco de Dados, de 1970, quando, nessa empresa recém-formada, resolvi propor a eles, além dos boletins impressos que essa empresa tinha, fazer um trabalho chamado Matriz Econômica Brasileira, que juntaria índices sobre a economia brasileira que ninguém tinha na época, e fazer isto utilizando tecnologia da informação. Havia um birô só de tecnologia no Rio de Janeiro, era uma empresa chamada Datamec, e eram cartões perfurados. Eu ia e vinha para essa empresa numa Kombi carregada de cartões perfurados para serem operados e aquilo se transformar nos relatórios. Depois, três anos depois, eu fui procurado e aí, vejo que coisa curiosa, naquele momento, o Brasil vivia um fechamento, era proibido importar computadores, era uma ideia nacionalista de produzir computadores e softwares dentro do Brasil. era o início da computação no Brasil. Havia um órgão do governo federal chamado Capri, que era responsável pela política de computação no Brasil. E esse pessoal me procurou para produzir os primeiros programas de treinamento de analistas de sistemas no Brasil. eram 12 técnicos da mais alta qualidade, todos os formatos falaram no Brasil, no MIT, na Europa, em Montpellier, e eu fiz os textos desses programas com esse pessoal. Quando eu fui abrir a BookNet lá, 15 anos depois disso, eu procurei essas pessoas. E essas pessoas, técnicos em informação, disseram para mim, nós não temos interesse nesse negócio de internet. Porque isso é coisa de criança. Internet não é tecnologia da informação. Tecnologia da informação é mainframe, grandes programas, administra gestão de empresas via computação e resolveram não me ajudar nesse processo. Eu digo isso por quê? Porque mesmo as pessoas mais avançadas, muitas vezes, tropeçam quando o mundo dá uma volta. O que eu acho que vem pela frente? Nós vivemos num mundo que eu acho que se resume nessa frase que está na tela. Compulsão obsessiva pela modernidade. Nós não estamos satisfeitos com nada. E quem está satisfeito está equivocado. Hoje é sempre ontem. o que é que eu vejo para o futuro? Eu vejo para o futuro que acho que o tempo da cultura digital está se esgotando. Ela está acabando. Nós estamos vivendo talvez os últimos dez anos da cultura digital. E aí vocês vão dizer esse moço está ficando maluco. Nós estamos aqui num evento sobre e-commerce, sobre empresas digitais e ele vem aqui me dizer que o que eu faço hoje vai acabar. E aí eu peço vocês um pouquinho de atenção para entender uma coisa que depois de explicada parece óbvio. O digital é uma linguagem. O mundo viveu até hoje quatro linguagens. A primeira linguagem que nós humanos usamos era a fala era a linguagem oral que já dura mais de quatro milhões de anos. Há mais ou menos quatro mil anos atrás e veja como somos lentos. A linguagem oral tem quatro milhões de anos e apenas há quatro mil anos atrás um cidadão que a história não guardou o nome numa cidadezinha chamada Uruk na Mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrate onde hoje é o Iraque antiga Pérsia criou o primeiro esquema organizado não cuneiforme de escrita e aquilo criou uma transformação naquela área e aqueles povos que ali viviam foram os povos dominantes no mundo gerando riqueza emprego sabedoria cultura dominação sobre outros povos ali vieram o império babilônio o império persa e o que que eles sabiam mais do que os outros escrever anotar em papel quantas rezes de gado fulano ou beltrano tinha quantas joias tinha guardado no palácio de Nabucodonosor e a linguagem escrita individual não reproduzível se manteve até 500 anos atrás e vejam bem lá atrás quem não sabia escrever foi deixado para trás na roda da história quem usava só a linguagem oral ficou perdido naquele mundo novo em torno de 1500 o nosso conhecido Gutenberg reproduz uma invenção que já havia na China mas que não havia chegado ao mundo ocidental que é o famoso prelo de reproduzir textos não sei se vocês conhecem a história do Gutenberg é rápida o Gutenberg cria um primeiro prelo móvel ele trabalhava num lugar chamado guilda antigamente não havia fábricas havia junções de artesãos ele era um carpinteiro a guilda dele fazia mesas cadeiras sofás de madeira portas bonitas para palácio e ele um dia teve a ideia de fazer aqueles tipozinhos móveis com aquela ponta que imprimia por pressão e faz aquela traquitana ele fez um pouco escondido quando ficou pronto ele mostrou para os seus colegas de guilda resultado os companheiros dele se reúnem e dizem para ele Gutenberg infelizmente você perdeu tempo da sua vida inutilmente isto aqui não serve para nada para que criar um aparelho que vai multiplicar a leitura se ninguém sabe ler esta é uma inutilidade nesta época na Europa ninguém sabia ler havia menos de 6 mil pessoas que liam na Europa monges padres especialmente nos mosteiros Gutenberg pega uma marreta e quebra para ela e joga no lixo um ano depois teimoso um homem fantástico que mudou a história da humanidade mas morreu cego e pobre esmolando nas ruas da cidade dele isso é uma outra história para uma outra palestra ele então faz o prélice assim não quero saber não vou perguntar mais nada a ninguém e começa a imprimir livros e essa atitude do Gutenberg mudou a história do mundo e eu costumo dizer que o Gutenberg foi mais importante para a história do mundo do que a revolução industrial porque não haveria revolução industrial sem papel sem nota fiscal sem comanda sem controle de estoque sem manuais para ensinar as pessoas a trabalhar nas fábricas é portanto a invenção da escrita multiplicada que leva ao desenvolvimento estrondoso da Europa entre 1500 e 1800 há mais ou menos 60 estou terminando há mais ou menos uns 60 ou 70 anos atrás especialmente na Inglaterra começam as experiências com a ideia de máquinas digitais baseadas no sistema binário no 0 e 1 e a partir daí vem uma longa história que desemboca nos dias de hoje portanto vejam bem uma linguagem tem 4 bilhões de anos outra 4 mil outra 500 e outra 60 70 anos a minha tese é a seguinte cada vez que nós vamos desenvolver na capacidade cognitiva da humanidade ela vai deixando linguagens para trás e o prazo da validade da predominância da linguagem é muito pequeno a linguagem digital está a ponto de ser superada por linguagens mais ágeis que não vão mais requerer nem tablets nem celulares eu não digo nem mais PCs porque talvez ninguém mais lembre aqui o que é um PC que é um anacronismo histórico aquela máquina horrenda cinza cheia de fios incômoda que você fica chutando não é a CPU debaixo da mesa é uma máquina que nunca teve um cuidado sequer com o design nós vamos ter por exemplo experiências que estão sendo feitas hoje uma linguagem que será inoculada no corpo humano e vou contar para vocês para terminar esse pedaço e essa pergunta do Wyn há cientistas americanos trabalhando num projeto que é assim você retira do corpo humano 4 gramas de DNA em 4 gramas de DNA você insere toda a sabedoria humana existente hoje toda claro que custa hoje já fizeram com uma pessoa que já está com um DNA e ele tem toda a informação do século XX inoculada dentro dele toda você põe o DNA de volta no corpo e você ser humano passa a ser o proprietário de toda a sabedoria humana de todos os séculos e de todos os tempos parece ficção científica parece mas há 30 anos atrás se alguém dissesse que vocês estariam hoje com um aparelhinho na mão que não tem fio que não tem conexão e vocês estariam falando para o mundo possivelmente nessa hora já tem alguém vendo que nós estamos conversando aqui na internet no twitter não sei mais aonde a internet era uma ficção tão grande quanto isto todas essas máquinas vão deixar de existir o comércio eletrônico vai crescer enormemente a minha geração tem uma frustração essa é a última pergunta na verdade até o o Pedro já subiu no palco então a gente tem umas perguntinhas só para finalizar eu vou só finalizar pode ser falando sobre a questão do comércio eletrônico desculpem porque é um assunto entusiasmante a prolixidade faz parte do personagem então eu não consigo já tentei muitas vezes quando me conheceu em dezembro do ano passado eu fiz uma palestra me obrigaram a fazer em 20 minutos e eu quase tive um infarto é muito difícil a gente tem que arrumar um jeito de fazer um painel com o Jack London e o Fernando de Georgia aqui e aí a gente faz a tarde inteira também o painel a gente reserva uma sala no começo do século 21 por exemplo o Gartner Group fazia estudos dizendo que nos Estados Unidos o comércio eletrônico seria responsável por 20% do mercado e todos nós acreditávamos nisso piamente é só entrar na internet procurando não é nos Estados Unidos o comércio eletrônico é responsável por entre 5 a 6% do comércio geral americano longe ainda do que gostaríamos no Brasil nós pegamos essa projeção do Gartner e claro transferimos ela pra cá infelizmente ainda estamos longe dela mas isso não é para lamentar isso é para perceber que é uma enorme oportunidade de crescimento o comércio eletrônico Brasil é responsável por apenas 2,5% do comércio brasileiro ainda estamos com um enorme potencial de oportunidades pela frente e acho que o momento imediato o momento agora não estou falando do DNA é o mercado de base mobile vocês observarem como estão se mexendo as empresas americanas as atuais big players do mercado e aliás eu tenho essa tese também big players duram 10 anos depois ou elas mudam mantém o mesmo nome mas viram outros ou então desaparecem está na hora de desaparecer o facebook a apple a microsoft quem lembra aqui do alta vista do netscape do yahoo que nenhum de nós deixava de usar e do geocities e do second life que eram prevalentes todo mundo usava e desapareceram nós trabalhamos num mercado onde não há chão há compulsão obsessiva pela modernidade nós queremos sempre hoje fazer o que será o amanhã todos eles estão rumando hoje para o mercado mobile a google acabou de lançar um celular o facebook vai lançar um celular portanto todas as empresas os big players do mercado hoje são hoje fabricantes e operadores de serviços mobile o que não eram há 10 anos atrás eu queria tentar aproveitar alguns minutos aqui porque acho que a tua presença vale muito para a gente eu não queria deixar de ter espaço para a pergunta das pessoas acho que merece que a gente abri um pouquinho quem tem pergunta não sei se a gente tem outro microfone aqui para a gente para a gente não perder oportunidade de ter aqui com a gente por favor sim eu gostaria de saber do IPO afinal o que aconteceu para o senhor ter tomado ficou suspense assim no ar eu tenho guardado até hoje em casa os documentos isso é uma relíquia histórica eu desisti três ou quatro meses depois o assunto da Star Media estourou e um ano e pouco depois a bolha estourou então fiz grandes amigos o rapaz da Nasda que ainda está na Nasda a Gabriela continua no banco mas o IPO não aconteceu talvez tenha sido um momento de vacilação quem sabe mas são as decisões que todo empreendedor de algum jeito tem que fazer aquela coisa do isso aqui é o momento certo de fazer isso aqui desvia meu foco o ponto todo que você comentou do início da operação da Amazon onde você não tinha o estoque lá porque primeiro precisava ganhar um volume para ter uma certa certeza de previsibilidade poder dar o passo de ter o estoque acho que faz parte do ciclo de decisão de todos mais uma pergunta meu nome é Gabriel Oliveira eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao livro Sonho Grande do Jorge Paul Lema e a sua empreitada ele diz que uma das aquisições foi a BookNet uma das coisas que é dita no livro é que ele não recomenda tanto investimento em startups porque demora mais tempo para ter um retorno enfim eu gostaria de que você comentasse como que foi esse relacionamento e como você vê as startups hoje principalmente no comércio eletrônico Jack na verdade eu queria realmente aproveitar essa última pergunta para você dar alguns detalhes dessa negociação porque sempre a gente ouve no mercado foi x como que aconteceu e essa é uma história que a gente quer ouvir aqui de você no palco quem quiser perguntar detalhes acho que depois de tantos anos confidencialidade já venceu essa visita do pessoal do Nasdaq foi no momento mais louco dessa história da internet porque entre essa visita e agosto de 99 eu tive seis propostas de vender a BookNet uma atrás da outra atrás da outra atrás da outra com um desses grupos era um grupo americano chamado Albion Alliance nós chegamos a ter um protocolo de intenções firmada em que eu passava para eles 50% da empresa continuava na empresa e enfim não me teria afastado da empresa e eu já estava avançando para esse acordo quando um dia eu recebi um telefonema de um amigo que disse que estive ontem lá com o pessoal do GP e eles querem conversar com você eu digo tá bom mas sobre o que? não sobre o site eu digo olha mas eu já estou num caminho avançado mas conversar não mata ninguém tá bom e aí três quatro dias depois fui procurado por uma pessoa o Antônio Bon Cristiano e o meu escritório ele tinha uma janela de vidro que eu via do lado de fora e do lado de fora não se via e eu vi a hora que ele chegou muito simples o Bom Cristiano com uma mochilinha nas costas eu disse mas que estranho o GP me mandar uma pessoa com uma mochilinha nas costas mas também o Bom Cristiano entrou sentou e conversamos rapidamente houve ali uma uma empatia forte e ele me disse eu não quero que você fique na empresa eu quero comprar 100% quero que você durante 90 dias fique à frente para nos passar os métodos as práticas e tal e quero fechar um negócio em 48 horas se não for em 48 horas não quero isso é bem uma frase do GP eu conheço outros negócios do GP tenho amigos lá e essa é a técnica GP de negociação não é muito objetivos muito firmes muito não querem muita conversa é e eu disse para ele mas Bom Cristiano 48 horas e aí ele disse para mim é o escritório de advocacia que serve a você é o mesmo que nos serve o contrato já está pronto lá nós podemos marcar amanhã de manhã lá no escritório para vocês verem eu liguei para o escritório de advocacia que é um dos grandes escritórios conhecidos do Brasil e falei com a pessoa que me atendia dizer mas vem cá o que é isso eu disse pois é eu esqueci de telefonar para você ah sim o GP nos procurou eles são nossos clientes também querem muito fazer essa compra eles acham que vão evitar um longo caminho de fazer uma startup essa é o que o Jorge Paulo fala no livro e eu já estou com o contrato todo pronto aqui e digo mas como é que vai ser isso é simples eles vão ser representados por um advogado do grupo do escritório que não sou eu e você por mim e nós vamos operar isso como se fôssemos de escritórios diferentes eu vou defender os seus interesses e o outro advogado vai defender eu nunca tinha visto isso e assim foi na tarde do dia seguinte nós passamos noite discutindo coisas e detalhes e tal nós assinamos o contrato e em 48 horas a booknet estava vendida os valores eles tinham várias várias coisas que fizeram parte do contrato não foi mais do que 5 milhões de dólares que na época era um valor significativo certamente foi o segundo site brasileiro a ser vendido o primeiro foi o KD foi comprado pelo Yahoo e agora o Yahoo parece que está sendo comprado pela Microsoft que um dia vai ser comprada pela Samsung e a Samsung um dia vai ser comprada por não sei quem possivelmente por uma empresa que um de vocês aqui está começando a fazer agora então esse é o destino dessa sociedade em que a gente vive não é? nós estamos sempre à beira de alguma novidade que não sabemos de onde vem e nem quando vai se implantar definitivamente bom nada como ouvir a história em primeira mão e realmente essa foi a rota que nos trouxe até aqui no tamanho de mercado que a gente tem hoje Diego eu queria aproveitar que você está aqui com a gente nada mais justo do que um reconhecimento e que a gente tem uma placa aqui para como uma forma de reconhecer o papel que você teve em enxergar na frente por favor